Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Esse é o seu programa Novo Avorecer Um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Da Rua Princesa Isabel, número 52 E hoje nós estamos aqui mais uma vez Para estudarmos uma lição preciosa da Palavra de Deus Estamos falando nesse trimestre Sobre a fragilidade humana e a soberania divina Lições do sofrimento e da restauração de Jó Estudamos na semana passada a lição de número 1 E tivemos um panorama do livro de Jó Hoje estudaremos a lição de número 2 Que tem como tema, quem era Jó? Essa lição será estudada no próximo domingo E queremos aproveitar a oportunidade E te convidar a estar conosco Em uma de nossas igrejas Onde com certeza estudaremos presencialmente Essa lição maravilhosa O textual está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 E está escrito assim Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó E este era homem sincero, reto e temente a Deus E desviava-se do mal Verdade prática Quem zela por um caráter irrepreensível Obtém testemunho acerca de sua integridade Que coisa maravilhosa Faz questão de até repetir Quem zela por um caráter irrepreensível Obtém testemunho acerca de sua integridade A leitura bíblica em classe Está no livro de Jó, capítulo 1 Os versículos de 1 a 5 Estou mais uma vez aqui com o professor Joás Professor, muito bem-vindo Estamos estudando esse trimestre E como falamos na aula da semana passada É um livro esplêndido Falar sobre o livro de Jó Sobre o personagem de Jó A pessoa de Jó É uma oportunidade muito ímpar Para aprendermos assuntos e assuntos Sobre a preciosidade da palavra de Deus Não é? E o personagem é muito rico, né? Falar de Jó Não é fácil, né? Seria até muita pretensão da nossa parte, né? Mas é um personagem que O testemunho que ele obteve do próprio Deus, né? Como a gente vê aqui no textuário Na verdade prática Era um homem de caráter, né? De reputação Irrepreensível, né? Verdade Então nós vamos lá Vamos falar na introdução Depois a nossa lição está dividida em três capítulos E eu sempre gosto de frisar isso, né? No capítulo primeiro Um homem de caráter irretocável Capítulo segundo Um homem sábio e próspero E o terceiro e último capítulo Um homem de profunda piedade pessoal E por fim As considerações finais Na nossa conclusão Introdução O autor sagrado Não elabora uma biografia de Jó Mas traça um perfil Que diz muito sobre esse gigante da fé Jó foi um homem diferente Não em natureza Pois ele era igual Aos demais de sua época Todavia foi Sem dúvida Distinto Na espiritualidade Ele foi um homem Que não apenas possuía Bens materiais E uma família sólida Mas mantinha Profunda comunhão com Deus Assim Nessa lição Destacaremos alguns traços Da vida e espiritualidade de Jó Professor Bem no início do capítulo primeiro Se a gente ver a nossa leitura bíblica em classe Nós vamos ver o próprio Deus Dando testemunho de Jó Lemos aqui a verdade prática Que é o versículo primeiro E o próprio Deus Falando de Jó No capítulo primeiro Que ele era um homem íntegro Reto Temente a Deus E que se desviava do mal Agora a gente fica pensando Que coisa extraordinária É o próprio Deus Dar testemunho do ser humano E não há característica Como ele fez com Jó Muito bom isso Eu penso Esse nível de testemunho Sincero Reto Temente Que se afasta do mal E o texto até fala Da devoção dele Que continuamente oferecia Sacrifícios ao Senhor Ele cultuava continuamente É isso que o texto está dizendo Era aquela A forma correta De cultuar Naquela época E um testemunho Desse nível Vindo do próprio Deus É algo Assim que até É assustador Quando a gente olha E compara Com alguns outros personagens Da própria escritura Jó certamente É um dos personagens Mais De um caráter Mais elevado Que tem nas escrituras E a gente fala Isso professor Já falamos aqui Da profundidade Desse livro de Jó Que está ali Antes de Salmo A gente vê ali A antiguidade Desse livro A veracidade dos fatos O testemunho de Deus E a gente sempre fala E a gente fala isso Que Jó não era Um personagem fictício Era real Sim Nós vimos na primeira aula Quando a gente falou Sobre os aspectos Do próprio livro Da literalidade Ele é citado Na própria escritura Sagrada Em outros livros Então não há Não há dúvida De que Jó Realmente existiu E assim Como a gente Embora a gente não saiba O autor do livro A gente sabe Que foi inspirado Por Deus Seja quem for o autor Foi inspirado Pelo próprio Deus A falar sobre esse personagem Do jeito que falou Em prosa e verso Verdade Verdade E é muito bom Quando a gente cita Esses exemplos Isso é muito bom Muito bom Vamos lá então Capítulo 1 Um homem de caráter Irretocável Ponto 1 Nós vamos falar Da integridade dele Que é a mesma coisa Que ser sincero Ponto 2 Da retidão E ponto 3 Era temente a Deus Ponto 1 Íntegro O caráter define O que uma pessoa É de verdade Ela é vista A partir dos valores Que governam A sua vida interior O mau caráter Define uma pessoa Que não merece Desconfiança Que é desonesta E que portanto Não possui valores nobres Jó não era Um homem sem pecado Mas tinha um caráter Irretocável Nesse sentido Os primeiros versículos Do livro Possuem vários adjetivos Que descrevem E seu caráter No primeiro O autor O autor O apresenta Como um homem íntegro A palavra íntegro Que traduz Do hebraico Tan Possui o sentido De inocente Sem culpa No grego Segundo a septuaginta A palavra Aletino Aletinós Remete Ao que é verdadeiro Assim podemos afirmar Que Jó Era sincero Nas intenções Afeições E dirigente Nos esforços Para cumprir Seus deveres Para com Deus E com os homens Professor Vamos falar Dessas duas palavras Tanto grego Como hebraico Define Essa integridade De Jó Ou seja Um homem Que como o comentarista Falou Não quer dizer Que Jó Não pecava Mas está falando Da intenção Do coração A pureza De coração E a sinceridade Que ele tinha Tanto com Deus Como com os homens Se a gente for Numa boa chave bíblica A gente vai ver Que essas duas palavras Elas estão dizendo Mais do que Integridade E sinceridade Se você olhar O sentido mais amplo Dessas duas palavras Tanto do hebraico E o tan Além desses Desses significados De sem culpa De inocente Tem um sentido De inteireza É íntegro No sentido De ser completo Não tem nada faltando E também de saudável São Inteiro Na sua saúde Não tem Nem na sua saúde física Nem na sua saúde emocional Não tem nada faltando Não tem nada Fora do lugar Então é um homem puro Perfeito São Perfeito É uma tradução Dessa palavra também Uma tradução de tan Você imagina Um homem perfeito A gente conhece Um só Que é o Cristo Mas Essa palavra Tem também Esse sentido De perfeição Assim Pelo menos Na primeira vista Você olha assim Não vê defeito E a gente Pode falar de pessoas Assim Eu conheço pessoas Assim É lógico É lógico que você Não tem aquela Aquela inocência De achar que a pessoa É sem pecado Mas você olha A conduta da pessoa A vida da pessoa O portar da pessoa Com outras pessoas Você vê que Você olha assim Mas não é possível Não tem defeito Tem pessoas Assim Graças a Deus Tem pessoas Assim Verdade E talvez seja Nesse sentido Que o texto Está dizendo Que Jó É sincero Que Jó É íntegro Perfeito Também cabe aí E se for olhar A Septuaginta O Aletnus Vem de Aletere Que é verdade Verdadeiro Um homem que é sincero Que não fala mentira Não mente Então é Uma palavra muito rica Você vê É um homem íntegro É um homem sincero No português Isso não diz Tanto assim Mas já diz muita coisa Verdade E agora professor Quando a gente fala Dessa integridade Aí vem aquela pergunta Será que ainda tem pessoas Assim nessa terra Com essa integridade Você falou que conhece Pessoas assim E a gente vê No meio de tanta corrupção Que nós estamos vivendo Desse meio Tão corrupto Raridades Não é? Então a gente vê Que há exceções Que Deus preserva Pessoas assim E é um dever nosso Como cristão Buscar para a nossa vida Também uma integridade Tal como essa E Deus tem isso Para nós Sim Esse deve ser O nosso Projeto de vida Deve começar Pela integridade Qualquer projeto De vida bom Deve começar Pela integridade Aqui é levantado O ponto do caráter Uma coisa Que todo Todo ser humano Tem É caráter Acontece que Alguém tem Um bom caráter E alguém tem Um mau caráter E o mau caráter É fácil de identificar Nem sempre É tão fácil Um primeiro contato Mas não se sustenta Muito tempo Uma farsa De um bom caráter Um mau caráter É disfarçado De bom caráter Ele não se sustenta Muito tempo Verdade É muito fácil De identificar O mau caráter Verdade E assim O nosso projeto É ter esse caráter Bom A ponto de alcançar Esse testemunho Que já alcançou Verdade E assim professor Quando você falou Dessa questão Do mau caráter É uma má formação Uma má conduta Podemos falar assim também Há possibilidade De trabalhar isso Deus pode trabalhar Isso na vida Do ser humano Claro É ele que faz É ele que faz Mas o ser humano Precisa querer Ser ajudado É É uma sinergia Que a gente fala O Espírito Santo Vem e habilita A pessoa a agir bem Mas a escolha Está com a pessoa É Nós estamos estudando Em outro curso É até uma oportunidade Boa para a gente Falar disso Falando sobre Essas questões De aliança Acho que cabe muito aqui Jó tinha uma aliança Com Deus E Deus preservou Essa parte dele E Jó também Manteve essa parte dele Eu falo dessa aliança De temer a Deus De confiar no Senhor Essas virtudes de Jó Tem a fonte A fonte no próprio Deus Muito bom isso Por isso que a gente fala Você que está nos ouvindo Da profundidade Olha o tanto Nós já falamos aqui Aproximadamente quase 10 minutos Tratando só desse ponto aqui Da integridade Da retidão Desse homem Com Deus E para com seus As pessoas que viviam ali Os seus conterrâneos da época Que Jó não vivia sozinho Tinha muitas pessoas ali Há quem lê a Bíblia E pensa que Jó vivia isoladamente Que vivia lá Na terra de Uzi E tal Era só a família dele Não Tanto é que a gente vê Outros personagens No livro de Jó Que compartilhou muitas informações Com ele também Ponto 2 Reto Ele também era um homem reto Que é do hebraico Iazã Iazá E tem um sentido De alguém justo Direito Na septuagina De acordo com o grego Amêptos Possui o sentido De irrepreensível Portanto o homem de Uzi Era justo Reto Direito E se comportava De maneira irrepreensível Parece que é igual Professor Mas não é Duas palavras Totalmente diferentes A gente fala dessa integridade E retidão Retidão também Era uma outra característica Visível Em Jó Era um homem reto Parece que diverge um pouco Do grego para o hebraico Mas se você Pensar bem Honestidade Justiça E Você dizer que alguém é honesto Que alguém é justo É o mesmo que você dizer Que esse alguém é irrepreensível Talvez o nível de justiça Esteja um pouco diferenciado Mas é Assim Etimologicamente É a mesma coisa Então E achar No hebraico É honesto Justo Reto Que preza Por viver Uma vida Baseada Na justiça Então Dizendo que Jó Dizendo que Nenhum vizinho Na vida É irrepreensível A multa É uma repreensão Sim Então A gente está falando De um sujeito assim É Faz as pessoas Pensar muito Quando faz essa aplicação É Faz a gente pensar muito Quando faz essa aplicação Principalmente Quando a gente vai falar De coisas assim Que envolvem outras pessoas Que envolvem terceiros E nós precisamos lembrar disso Que a nossa vida É uma carta aberta Tem pessoas lendo A nossa história E a gente testemunha Disso aí com outras pessoas Também Pois é Eu Eu Para eu dizer Que eu sou Íntegro nesse nível E reto nesse nível Eu não consigo dizer Né Se eu fizesse juízo De outro Talvez eu esteja Né Precisando me olhar No espelho Ou algo desse tipo Né Mas a gente está Comentando isso aqui Para dizer que a gente Precisa Prezar por esses Por essas virtudes Que Que estão Colocadas Na pessoa de Jó Pelo próprio Deus Então talvez Seja vontade de Deus Que nós sejamos assim também Verdade Verdade Então eu preciso Não perder isso aqui de vista Integridade Retidão Isso aqui deve fazer parte Da minha vida também E que não é Não é uma coisa impossível De acontecer com nós Pelo contrário Deus espera isso da sua igreja Sim Deus espera isso de nós E ele nos deu O Espírito Santo Para isso Para nos tornar assim Agora professor Eu li uma frase Esses dias Que marcou muito Assim está bem Bem quente Na minha memória No coração Com relação assim Voltando a essa questão Da aliança Como nós estamos falando De Jó Dessa retidão Dessa integridade De Jó Quando Deus Pede alguma coisa Do homem Ele está disposto A fazer a mesma coisa Pelo homem Sim Então quando Deus fala Dessa retidão De Jó É que Deus está sendo Reto com Jó também Sim Isso é muito interessante Quando a gente pensa nisso Deus é íntegro Deus é reto Ele cobra isso de Jó Mas ao mesmo tempo Ele está sendo Dessa forma com Jó também Então a gente vê Que não é uma coisa Impossível de se fazer Se confiar inteiramente No Senhor E obedecer nele A coisa vai acontecer De uma forma extraordinária De uma forma espiritual Isso é muito bom Ponto 3 Temente a Deus Desviava-se do mal Jó é descrito Como alguém temente a Deus Que desviava-se do mal Essas palavras De acordo com os termos Relativos ao hebraico Sur e Aré Traduzem a ideia De alguém que Presta reverência a Deus E evitava o mal Professor Isso aqui é uma outra coisa Muito interessante Já falamos da integridade Perfeito O camarada íntegro Falamos também da retidão Uma pessoa íntegro também Irrepreensível E agora nós estamos falando Que além dele ser Temente a Deus Ele desviava-se do mal Aí eu fico pensando Se a nossa mente é sadia Se o nosso corpo é são Se a nossa mente Tem uma retidão É íntegra A parte de desviar-se do mal Já está assim Bem detectável Aos olhos de uma pessoa Que é reta Que é íntegra Que é temente E essa questão De desviar do mal É uma questão De discernimento Ele já sabe O que é certo O que é errado Então ele simplesmente Desvia do mal Parece que essas virtudes Que a gente falou Até agora Elas nascem aí Desses dois conceitos Aqui Temente E que se desvia do mal Temente Aí a palavra Para reverência Para temor Iari É reverência Temor É um medo reverente Digamos assim Não sei se medo Caberia bem Mas é uma reverência A uma autoridade Maior do que você Que merece a sua reverência Então Jó era assim Para com Deus Ele era temente a Deus E o desviar-se do mal Aí a palavra sur Ou cur Como está em alguns manuscritos Mais antigos É desviar-se Mas é aplacar É depor É se separar É rejeitar Então o mal Está diante dele Como está diante De nós todos E o que ele faz Com esse mal Ou ele rejeita Não quer Então passa Por outro caminho Ou ele afasta Esse mal dele Ele põe esse mal Para longe Distancia isso dele Ou ele se afasta Então isso tudo Está nessa palavrinha De três letrinhas No hebraico Cur Ou sur É desviar-se do mal Aqui é isso É essa postura Que Jó tem diante do mal Olha bem Repete por favor Professor Quando você falou isso aí Isso é muito interessante Essa palavra Tem essas três conotações Ou ele distancia Ou ele afasta Ou ele depõe Ou ele depõe o mal No sentido de extinguir Fazer o mal cessar Aí isso é uma Atividade que ele Ele que exerce O mal está aqui Ele pode fazer Esse mal cessar Ele faz isso Diante da atitude dele Esse mal se cessa Ou ele se desvia Se ele não tem como Cessar esse mal Ele se desvia Ele passa por outro caminho E se ele não tem como Fazer nenhum nem outro Ele dá um jeito De afastar o mal dele Empurrar ele Para um outro lugar Fazer o mal Se afastar dele Então Esses três sentidos Pelo menos Estão nessa palavrinha Olha que interessante Professor Então quando a gente fala De temer a Deus Deus também nos dá Essas condições Para a gente trabalhar Dessa forma também Ou eu me afasto do mal Ou eu afasto o mal Para longe de mim Ou eu desvio do mal A prova diz Que o próprio salmista Falou assim Eu aborreço o mal É uma forma de fazer Essa aplicação também Isso Eu detesto o mal Ou eu vou estancar Esse mal Olha que coisa interessante O pregador disse Que esse temor É o princípio da sabedoria Não é? Parece que é onde Começam mesmo Aquelas virtudes todas Onde nasce a coisa Olha professor Nós falamos de um capítulo apenas E olha a profundidade Dessa riqueza Desse livro de Jó Muito importante Vamos correr Vamos lá Capítulo segundo Um homem sábio e próspero Talvez a gente não consiga Ler todos os tópicos Até mesmo pelo tempo É Um conselheiro sábio Há pessoas ricas Que não são sábias Nem tão pouco prósperas Possuem conhecimento Mas não entendimento Riqueza Mas não prosperidade Jó distingue-se Nesse aspecto Vou ler o ponto 2 aqui Um homem próspero Um homem de Us Não era apenas rico Mas sobretudo próspero O texto sagrado Destaca que além de sua esposa Ele tinha sete filhos E três filhas Para os padrões da época Possuía uma família Com o formato ideal Ele também era um fazendeiro Bem sucedido Olha bem Em sua fazenda Havia sete mil ovelhas Três mil camelos Quinhentas juntas de bois Quinhentas jumentas E tinha também Muitíssima gente A seu serviço E o terceiro Uma prosperidade Baseada no ser Jó portanto Possuía um grande patrimônio E uma bela família Sua prosperidade Se refletia Na relação harmoniosa Entre ele Sua família Seus negócios E sobretudo Deus Não era uma prosperidade Estabelecida somente no ter Mas principalmente no ser Olha que interessante professor Um homem sábio Aqui nós estamos falando da sabedoria Voltamos aqui no ponto terceiro do primeiro capítulo O princípio da sabedoria É temer a Deus Então nós vemos que Jó temeu o Senhor Portanto ele era sábio Mas além dessa sabedoria Ele era próspero Então nós destacamos três pontos Primeiro Ele era um conselheiro sábio Era um homem próspero E a prosperidade não era baseada no ter Pelo contrário Era baseada no ser Ele era próspero Ele tinha todas aquelas riquezas Por causa do caráter dele E essas três coisas Parece que são raras De andarem juntas Eu não sei porquê Mas pelo menos empiricamente A gente percebe Que às vezes o sujeito tem muitas posses Muito dinheiro Muitos empregados Como é o caso de Jó Mas não tem um bom caráter Ou tem essas coisas todas Tem até um bom caráter Mas não tem sabedoria Mas Jó parece que é uma exceção Dessas regras Que ele é sábio É próspero E ele é temente a Deus Ele ainda é devoto Além disso tudo Por isso a prosperidade dele Está no fato dele ser Ele ser de Deus Tem muita gente professor Principalmente agora Nesses dias Fala-se muito dessa prosperidade E eu quero falar Que a prosperidade É um fator bíblico Só não é da forma Que muitos ensinam hoje A prosperidade Muitas das vezes Não é o tanto que temos A prosperidade está ligada Com aquilo que não nos faz falta também E a gente precisa lembrar disso Pois é Jó continuou próspero Mesmo no meio do lixão da cidade Exatamente Com catos de telha coçando as feridas Continuou próspero Ainda era próspero Olha bem É só olhar o resto da história Você vai ver que A prosperidade ainda era Parte da realidade dele Por isso que é bom a gente destacar Não é simplesmente pelo ter E sim pelo ser Sim Muito importante isso Professor Vamos dar uma corrida aqui Que o nosso tempo está mandando Quase a gente parar Capítulo 3 A gente encerra Um homem de profunda piedade pessoal Ponto 1 Um homem dedicado à família Ponto 2 Um homem de moral e piedade E ponto 3 Um homem de vida consagrada É muito interessante professor Quando a gente fala Nesses dias A dedicação à família Jó tinha essa preocupação Tanto é que a Bíblia fala Que quando os filhos Estavam nas festas Fazendo banquejo Ele ia lá Oferecia sacrifícios a Deus Orava pelos filhos Dava atenção à família Então Jó era uma pessoa Bem presente na família Ele não era um pai omisso Pelo contrário Ele era bem presente Um homem também De uma moral e uma piedade Muito elevada O moral de Jó Era altíssimo E era um homem piedoso E também era um homem De vida consagrada Porque a Bíblia fala Que ele oferecia sacrifícios Ele orava pelos seus filhos Ele santificava-se pelos filhos Ele intercedia a Deus Pelos filhos E a gente vê essa figura Essas características também Do lado espiritual Na vida de Jó Você vê que ele fazia isso Continuamente O texto vai dizer O texto dá a entender Que pessoas vinham de longe Em um dos diálogos Depois a gente vai ver Dá a entender Que pessoas vinham de longe Para tomar conselho com Jó Tamanha era a sabedoria Que Jó tinha E era um sacerdote Na sua casa Seja lá o que os filhos Estivessem fazendo Naquelas festas Não temos muitos detalhes Do que eram as festas A gente se assusta Alguns pregadores Acabam saindo um pouco Do que o texto está dizendo Dizendo que os filhos de Jó Não eram crentes como Jó E coisas desse tipo A gente ouve por aí Tem muita gente que arrisca Mas talvez não seja esse o ponto Mas o fato é que Jó Era sacerdote dos filhos Da família Da esposa Ele se santificava Até por eles Até em lugar deles Talvez tomando Essa responsabilidade Como o pai da família De ser o sacerdote Da sua casa De trazer Deus Para dentro de casa E trazer a casa Para perto de Deus É o papel do sacerdote Da casa fazer isso E ele não Se eximia desse papel De sacerdote Verdade E a gente vê isso Professor Quando a gente fala Dessa dedicação à família E a gente vê O moral de Jó A piedade dele Ele Assim tinha Tinha os olhos Voltados para Deus Ele se sensibilizava Com pessoas As pessoas Que estavam à volta dele Viam isso nele Tanto que as pessoas Falavam isso de Jó E é muito bom Quando outras pessoas Testem algum comentário Da vida de alguém De um lado positivo E a gente vê Que isso é necessário Isso glorifica a Deus O maior testemunho De todos Nós temos aí Nesses versos Da leitura Da leitura bíblica Logo no começo Deus dando testemunho De Jó Não precisa de outro testemunho Não precisa de outro Mas nós temos No próprio livro Testemunhos De outras pessoas Dos próprios amigos De Jó Da integridade dele Da sabedoria dele Dessas virtudes todas Agora professor Encerrando Um homem de vida Consagrada A piedade de Jó Está evidente No cuidado espiritual Que ele tinha Com os filhos Jó sempre orava Por eles Sucedia pois Que tendo decorrido O turno de dias E de seus banquetes Enviava Jó E o santificava E se levantava De madrugada E oferecia o local Segundo o número De todos eles Porque dizia Jó Porventura Pecaram os meus filhos E blasfemaram de Deus No seu coração A Sil fazia Jó Continuamente Olha que interessante Jó tinha esse Esse papel De sacerdote Da família A gente sempre falava Isso também Já citamos Isso algumas vezes Ele pensava Pode ser que Nessas festas Nesses banquetes Alguém se excedeu Em alguma coisa Pode ser que eles pecaram Então vamos Corrigir isso aí A maneira de corrigir Era Sacrificando ao Senhor Então ele fazia Isso Verdade E ele tinha Esse capricho Tinha esse capricho Professor Vamos lá Considerações finais Dessa lição Essa lição Teria muita coisa Para ser dita ainda Mas o tempo A gente não tem aqui Se o pessoal Estiver perto Pode vir aqui Porque com certeza Vai ouvir um bom professor Falando Desses temas Com mais profundidade Do que a gente Aqui Na Princesa Isabel 52 Verdade Muito bom O seu convite Só quero ler Uma síntese Desse tópico 3 E a gente Encerra Jó tinha uma vida Dedicada à família E devotada a Deus Por meio de uma vida Consagrada Então nós voltamos Ao princípio Do temor ao Senhor O temor do Senhor É o que vai desencadear Tudo isso Na nossa vida De integridade De retidão De mansidão E de tantas outras coisas Que a gente mesmo Sabe Que é correto Pois bem Amigos e irmãos Chegamos ao final De mais uma edição Do nosso programa Desse estudo maravilhoso Da palavra de Deus Que são as nossas lições bíblicas E hoje nós tivemos A oportunidade De estudar Essa lição de número 2 Quem era Jó Então nós queremos Deixar aqui Essa mensagem de Deus Para o seu coração Dizer que você É muito importante Para nós E contamos com a sua visita A uma de nossas congregações Aqui na nossa cidade De Caratinga Deus te abençoe Te guarde E lembrando mais uma vez Que os nossos cultos Já voltaram A ser presenciais Tendo uma oportunidade Faça-nos uma visita E ficaremos imensamente felizes Por você estar conosco Encerramos aqui o nosso programa Desejamos que você tenha Uma excelente semana E voltamos muito em breve Com mais um estudo Dessa lição preciosa Deus te abençoe E até lá Música 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 Música